Então, mano, hoje tem um baile lá na Zona Sul, lá, mano, vamos encostar com nós, pô, vai ser da hora, caralho, tá mó lua hoje, mano, vamos aí Porra, mano, tô cansadão, tchau, semana foi foda, mas eu vou me trocar e tô encostando já Ah, então demorou, mano, eu tô no aguarde, certo? Dá um salve, tamo junto Naqueles dias sem inspiração, a batida toca o coração, mas a semana é foda, arranca o casco do peão É sexta noite, vai estralar, é três independente do que o calendário vai marcar Problemas pessoais, filosofias, interesses sexuais, cada banca seu comprimento, tipo maçonaria A madruga te convida pra conspiração, te oferece tudo com piração E essa foto vai pra compilação, registro de uma memória perdida entre as vacunas vividas Copos e garrafas chutados, palavras indebidas, sentimentos embotados, bichos suicidas O grave tá pegando, a gente tá se olhando, mas ainda é muito cedo pra se enrolar Chapa no goró, não chapa nas ideias, chapa, tamo na bala do peão Outros fritam com bala e as tretas às vezes acabam em que? Bala, mas eu só quero que? Farra, uma noite sem se preocupar Ir pra casa com as pernas trançando E pra cama trançando E acordar com as pernas dela trançando na minha As estrelas enfeitam o céu A noite te convida pra dançar Chegou fim de semana, todos querem diversão A festa não tem hora pra acabar Então faça o que quiser fazer Bem-vindo à madrugada, todos querem uma noite de prazer Seria hipocrisia não falar As luzes se apagam pra te encantar Os diamantes brilham e muitos se encantam Ouço as mentiras que contam Aqui nem tudo é o que parece ser A noite tem malícia Muitos vivem de aparência, cada um vale o que tem Hey baby, a noite é uma criança O clima é boêmio, embalo da madrugada O roteiro é o mesmo, copo na mão e cigarro entre os dedos Sinta a sensação de liberdade alimentando os desejos da carne Bares e festas da vida nos encontramos Só pra curtir ou comemorar ou esquecer seus problemas Ou à procura de um amor bandido e nos dois da vida Quem sou eu para julgar suas noites de luxúria em brasa? Dance a música que mais gosta enquanto a noite passa Aproveite como se fosse a última, sem hora pra voltar Nem no amanhecer sem se preocupar com o que pode acontecer Vão se emocionar se deixar levar dinheiro para alimentar Felicidade momentânea sobre o efeito do que for Entre a luz espumaçada, pra um vazio que não preenche O amanhe é tão descontente, só pra lembrar A vida não é um filme, com sexo e droga, se é que me entende Festa são festas em qualquer lugar Com todos ao seu lado e ao mesmo tempo só No balcão do bar, muitas histórias pra contar Ouvi dizer que a vida passa Volta à realidade depois que a festa acaba Todos querem dançar Bem-vindo à madrugada Todos querem curtir Querem dançar Não querem pensar em nada Todos querem curtir Querem dançar Bem-vindo à madrugada Todos querem curtir Querem dançar Volta à realidade depois que a festa acaba